Se um dia alguém Pregunta por mim Diz que vivi Pra te amar Antes de ti Só existe Cansado e sem nada pra dar Meu bem Múvas minhas preces Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Múvas minhas preces Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não se ama sozinho Não se ama sozinho Meu coração Não se ama sozinho Eu vou amar